Então pessoal, vamos mostrar, fazer uma demonstração aqui do teclado PSR 473, né? Lançamento, né? Lançamento agora, nós estamos em 2022, né? Hoje, né? Mais precisamente no mês de março, abril, né? Nós estamos em abril de 2022. Lançamento pra nós aqui no Brasil, né? Fora do Brasil já tinha esse teclado mais tempo, né? Mas chegou aqui pra nós, né? Esse modelo aqui. Então vamos mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente conhece também desse teclado aqui, né? Recebi hoje, né? Então a gente olhou, fez as comparações no site da Yamaha aí, né? E eu queria pra perceber que ele veio bem mais moderno, tá? Portanto, essas partes aqui, que no 463, ele vinha os números, né? Aqui, então, ele já veio o sistema imitando já os teclados profissionais, o 670, né? O 670 é desse lado essa parte, mas enfim... Aqui o que acontece, ó... Aqui estão os bancos, né? Como se fossem as pastas, né? Com os ritmos, né? Os estilos, né? Quando você apertar o botão estilo aqui, cada um deles aqui seleciona um estilo. Por exemplo, que tem pop, né? Que tem rock, que tem balada, né? Conforme são as pastinhas dos modelos profissionais, né? Quando você apertar o voice aqui, né? Automaticamente as mesmas pastinhas correspondem às vozes. Piano, órgão, guitarra, string, né? Tem duas escritas aqui, né? A de baixo e a de cima. Apertou o estilo, ele obedece as funções aqui de baixo. Apertou o voice, ele obedece as funções de cima. Então, é bem legal, tá? Fica separado por pastas, não precisa estar procurando com a numeração. Você já vai direto lá e pronto. No banco, no estilo que você quer. Fica um acesso mais rápido pra fazer assim, tá? Aqui ele veio com duas saídas dessa vez, né? Saída L e R, tá? Você pode conectar dois cabos, tá? Eu conectei um só, né? Mas você pode conectar dois, né? Aqui nós temos a entrada do microfone, que é muito legal. Do ladinho tem o botão de volume do microfone, tá? Então, esse é um diferencial que veio, tá? Entrada de microfone já com o P10, né? Normal. Efeitos no microfone também. Depois eu vou mostrar os efeitos aqui. Bem legal, tá? Você pode ligar, tranquilo. Mas vamos por etapas aqui, tá? É parte de estilos, tá? Então, entrando aqui, você vai encontrar uma quantidade maior de estilo que tinha antes, tá? Nesse teclado, tá? Aqui você tocou, né? Aí você vai começando. Eles são parecidos, tá? Os estilos são tudo meio parecidos com o 463, né? Quem já tem o 463 sabe os estilos. Então, já mais ou menos sabe como é que é, né? E assim vai, né? São os estilos que tem aqui. O tempo, né? Vamos acelerar o tempo. Vou achar aqui um... Uma voz aqui, no braço. Tá legal. Fica um acesso fácil aqui. Continuando, vamos achar um outro ritmo aqui. Música Legal. Vamos achar um outro ritmo. Um ritmo de bachata veio na memória. Música Tem sertanejo, tá? Ritmo sertanejo. Uma baneira, ó. Uma baneira mais estilo, mais universitário, né? Deixa eu ver onde é que tem acordeão aqui. Deve estar perto dos órgãos. A acordeão é praticamente a mesma de sempre. Música Música Ah, acho que o volume da tecla aqui tá mais alto, tem que baixar, né? Tá meio alto, mas é legal o ritmo, ó. Música Música É uma baneirinha, né? Música Sertanejo 2 Música 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 Também dá pra usar como uma baneira, né? Legal. Música 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 Bem legal, eu gostei mais, mais peso no seu outro. Música Tá, mas o que eu quero mostrar é alguma coisa que veio de diferente então, né? Porque isso seria o objetivo aqui, né? Vamos então pra questão do microfone, tá? Tá? Conectei ele aqui, tô com o microfone aqui, ei, alô, som, um, dois, um, dois, alô, ei, tá? Eu já dei uma leve reguladinha aqui, agora tô falando com o áudio do microfone, tá? Mas aqui é muito simples, tá? Pra você regular ele, tá? Você conectou, o acesso do microfone é esse aqui, tá? Quando eu aperto aqui já aparece mic aqui, né? Pra você colocar os efeitos no microfone, você vai apertar esse shift, esse que também é um botão novo que veio, tá? Apertar esse aqui, segurar pressionado e você vai. Então aqui ele selecionou o volume do microfone, volume mais alto, né? E mais baixo. Pra você sair dessa função e ir pelos efeitos, você vai apertar o enter aqui. Esse que é o enter, tá? Ao mesmo tempo que ele tem outra função, ele também tem a função enter. Agora você vai girar aqui, ó, ele vai pro pan, ele vai pro reverb, ó. Aí quando você quer colocar o reverb, você aperta o enter novamente. Ele vem pro... aparece o número do lado, então você vai aumentar. Ei, um, dois, um, dois, um, dois, alô, som, tá vendo? O reverb bem forte aqui. Eu vou deixar mais fraquinho, porque o reverb não é bom botar demais, né? Já colocou o reverb suficiente, esquece aí, aperta o enter novamente. E mais uma vez aqui, ó, entra o coros. É a mesma situação, aperta o enter, vem o número do lado, você aumenta. Um, dois, um, dois, ah, ah. Passou, deu pra demais. É, então, aí você regula conforme você quiser, né? Aqui tá bastante, tem bastante eco aqui, né? Ficou bastante. Vou voltar aqui. Reverb, né? Ficou bastante reverb aqui. Um apertamento, vou tirar um pouco. Ei, um, dois, um, dois, dois, alô, ei. Aí ficou mais, ficou melhor. Um pouquinho, pra não ficar demais. E assim por diante, assim você vai entrando nos efeitos que tem ali, tá? É bem tranquilo. É, botão funções também tem aqui. Você vai apertar o shift aqui, né? Deixa eu soltar agora o microfone, vou voltar. A parte do microfone, então, é essa aí, né? Que eu mostrei ali, né? Volumes e os efeitos que você vai colocar. Que é isso que você vai, que ele tem as funções ali, né? E agora eu vou voltar pra, vou voltar a falar normal sem o microfone. Então, é... Pra usar funções aqui, você também aperta o shift e vem pra cá. Então, já vem, entra pro luar de estilo, pra você passar um ritmo pra memória dele, né? Caso você queira passar um ritmo, né? Já é essa aqui a função, né? Muitas funções, tá? Desse teclado, eles não estão aqui dentro da opção funções. Eles já estão aqui fora, né? Que antes você tinha que entrar lá pra fazer, achar essa função. Por exemplo, transpose, né? Essas coisas todas. Agora ele já está aqui fora. Então, aqui tem a questão do dual, né? Quando você coloca duas vozes. Aquelas coisas que você já conhece ali, né? Fica fácil de fazer, né? A oitava ficou aqui, né? A oitava antes era também dentro da opção funções. A oitava é quando essa tecla aqui, ó, tá muito aguda e você vem aqui, ó, ó. Você baixa a oitava, né? E também joga mais pra cima. Essa é a função das oitavas. Ficou muito mais prático aqui, né? Tranquilo. Então, essa é uma das opções que tem. Esse efeito que tem aqui, também são efeitos que você vai colocar nas vozes aqui, né? Vários tipos de efeitos também, tá? Sempre esse shift é um caminho pra você. Você aperta e vai aonde você quiser, né? Então, aperta ele primeiro e vai nos efeitos aqui, tá? Pode ser que tenha outros caminhos, tá, gente? Eu tô indo por o que... Como eu peguei ele hoje, tá? A gente tá aprendendo algumas coisas aqui. Articulação. Pra você entender o que isso aqui faz. Ó. Mais ou menos parecido com aquele teclado que tem duas desses... Aqui é o pitch bend, né? Duas dessas... Tem a modulação e tem o pitch bend aqui, né? Então, praticamente, ele faz meio que o que isso aqui fazia. O que esse aqui fazia, né? É parecido. O que mais que tem aqui de diferente. Aqui no quick sample, aqui são pra você gravar, que nem um multipage, né? Só que você consegue gravar, copiar sons de fora, né? Pelo que eu entendi aqui, né? Os seus mesmos conseguem montar efeitos e colocar aqui, né? Porque é o mesmo sistema do 463, que tinha também essa função, só que não era dessa forma. Mas eu também vou, mais pra frente, a gente pode entrar a fundo e pesquisar mais sobre essa questão. Mas pelo que eu entendi, é pra você colocar, porque já disse sample, né? Você criar alguma coisa e colocar aqui como se fosse um multipage nessa questão aqui, tá bom? Esse botão master equalização, ó. Quando você tem um ritmo aqui, ó. Vou botar aqui. Ele aumenta o volume. Aqui, ó. Aumenta, aumenta e aumenta. Aqui tá no máximo, ele aumenta lá em cima. Master equalização, né? Então, ele é um acesso pra aumentar aqui, né? Dá a sensação que fica mais grave, deixa eu ver. É só volume mesmo, né? Gente, não liam o manual ainda, tá? Não deu tempo, tô fazendo pra arrumar aqui o que a gente tá conseguindo pegar aqui, tá? O espaço aqui de armazenamento de ritmo, pra você colocar ritmos do pendrive pra memória dele, não aumentou, tá? É o mesmo tamanho, só mudou de lugar, né? No 463 ele era do 236 ao 245. Aqui, é do 291 até o número 300. Então, ele aumentou, tem uma quantidade maior de estilos, né? Como tem também mais vozes, né? Então, mas o espaço pra colocar ritmos é o mesmo, tá? Então, você vai colocar 10. Eu tenho pastas aqui, é uma pasta específica pra esse modelo, que eu consigo colocar 20 ritmos nesse modelo teclado. Tanto nesse, como no 463, no 373, né? Que a gente grava no lado A um ritmo, no lado B outro ritmo. Então, ele fica duplicado, né? Registros de memória aqui, ficou igual, tá? 1, 2, 3 e 4. Depois você vai pro registro 2, você grava mais 4. São 8 bancos, cada banco tem 4 registros, tá? Esse aqui não mudou também, tá igual, tá? Então, algumas coisas vieram legal. O design do teclado em si é diferente. Ele é um teclado um pouco mais grosso, né? Pode ver que ele é diferenciado, assim, do 463, né? Tecladinho legal. A qualidade dos timbres e também os ritmos são melhores, tá? São melhores do que o 463. Dá pra perceber a diferença, sim, tá? Então, assim, é uma demonstração simples, tá? Porque tem algumas coisas que a gente, às vezes, precisa ainda entrar nos detalhes pra ver bem certinho. No decorrer aqui do tempo, a gente vai fazendo alguns vídeos específicos, né? Mas quem tem um 463, já tem uma noção, né? Como é que funciona, né? Apesar que mudou algumas coisas, mas é meio parecido, tá? E o que precisar também, a gente sempre vai estar postando aí a forma de passar ritmos para a memória, sobre efeitos, sobre programação, a gente vai estar passando aos poucos aí, né? É uma demonstração simples, mas pra entender o principal, né? Que nem a questão do microfone, que é pra entender o que veio a mais, né? E essa é a ideia, tá? Então, assim, gente, tem bastante coisa legal aqui, né? Que você pode estar usando, né? Então, a gente mostrou um pouquinho o diferencial entre o 463 pra esse aqui. É um lançamento que veio bem mais evoluído, tá? E se você quiser adquirir, a gente tem esse teclado disponível pra venda. Entregamos ele programado com ritmos na memória pra você poder sair tocando, tá, gente? Então, é só você entrar em contato com a gente. O WhatsApp a gente sempre deixa na descrição do vídeo, né? Você pode estar entrando em contato e adquirindo esse modelo de teclado aqui com a gente. E outros modelos também, tá bom? Então, é isso, gente. Foi uma pequena demonstração do teclado, né? Mostrando algumas funções, né? Pra você ficar por dentro, né? Mas, como eu falei, tem algumas coisas que a gente ainda talvez deixou passar, né? Mas, pelo menos pra ter uma noção, né? Se você tá, às vezes, com dúvida de comprar esse teclado, você já dá pra você, pelo menos, ter uma noção de como é que esse teclado é, né? Tá ok, gente? Então, é só... Se você quiser adquirir, a gente trabalha com venda desse teclado, tá? Você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo, tá? E pode estar adquirindo esse teclado, tá? Esse e outros modelos também. A gente trabalha com vários teclados da linha Yamaha, alguma coisa de Casio também, né? Então, você pode estar entrando em contato, que a gente tá à disposição aí pra fazer um bom negócio. Entregamos ele também, ou esse, ou qualquer teclado, a gente entrega ele já programadinho pra você, no seu estilo, pra você poder sair tocando, né? Não precisa estar passando ritmo, a gente já faz esse serviço pra você. Já entrega ele totalmente programado. Ok, gente?